Salve, salve meu povo, minha pova, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Ryan Field Eu tô aqui com a nossa manta de colocar no escapamento, né, manta térmica E hoje a gente vai colocar na moto e ver como é que fica, então seca e acompanha o vídeo aí Tá na mão, paguei R$ 49,00 nessa manta A gente vai instalar agora na nossa moto A ideia aqui é unificar as peças, a gente criou esse escapamento aí, você que viu no último vídeo Ele era cromado original, a gente fez um escapamento direto na nossa moto E aí se a parte do coletor é cromada e preta não vai ficar bom Lembrando que eu quero cromar esse escapamento, mas como tá em fase de teste ainda Eu vou só colocar a fita aqui pra ficar unificadinho e pra me sentir também se eu vou gostar da fita aqui ou não Porque aqui é uma parte da moto que realmente é fácil a gente encostar o pé Pode ser algo importante pra segurança, não só pra estética Mas eu confesso que agora a gente vai fazer esse processo mais voltado à estética Pra poder unificar aqui, tampar um pouco esse cromado Eu sei dos riscos que podem acontecer, pode acabar estragando a peça Se essa fita ficar muito tempo aqui, ela vai juntando sujeira, junto com a unidade, pode estragar Mas pelo tempo que vai ficar a fita aqui, eu acho que não vai gerar nenhum problema É até bom vocês verem esse vídeo, tá? Como instala a fita, se você quiser fazer na sua motoca Eu particularmente acho bem bacana esse lance da fita Pra isso, a gente vai usar a fita térmica, né? Eu pedi aqui 5 metros, uma tesoura pra poder cortar a fita e essa luva, pessoal Que boatos que essa fita pode gerar uma irritação na pele e coçar Então eu tô usando aqui manca comprida, calça e tênis pra poder fazer esse lance Eu vou mostrar pra vocês como é que faz aqui do passo a passo Nossa moto tá aqui na vaga, bem limpa, a gente lavou ela no Renan esses dias, né? Ela tá linda, juntamente aqui com um golzinho, olha que dupla, show de bola, né pessoal? Sem mais delongas, vamos instalar aqui, eu vou conversando com vocês e falando como é que faz esse processo Eu entrei em contato com o desenvolvedor, né? Da fita, ele me mostrou um jeito certo de fazer E eu vou fazer e vou mostrando pra vocês, vamos lá? Vou colocar a minha luvinha de cirurgião, é uma luva descartável, né pessoal? É fácil depois eu jogar lá fora, vou colocar aqui pela segurança Então vamos lá pessoal, vou gravar aqui em primeira pessoa pra vocês É importante já tá com a luva quando for abrir aqui, né? Isso não adianta nada A gente vai abrir aqui a fita Eu acho que 5 metros vai dar de boa pra cobrir essa parte toda aqui Eu acho que inclusive vai sobrar pra colocar na moto do Isaac Esse packzinho que eu comprei já vem com 4 braçadeiras Eu acho que a gente vai usar só duas aqui, vocês vão acompanhando aí Na verdade, esse pack já vem com 5 braçadeiras, pessoal Eu acho que a gente vai usar só duas, mas a gente vai ver como é que desenrola aqui Falando em desenrolar, vamos desenrolar a manta aqui Vou desenrolar toda ela, pessoal Porque aqui o rolo não passa nessa parte do meu escapamento Seria mais fácil tirar o coletor, tá? Mas como a ideia é fazer algo provisório, não vale a pena desmontar a peça toda Então vamos lá O lance é manter a peça bem tracionada A distância uma da outra tem que ser igual Então vamos dar um dedo de distância Exemplo, aqui tem dois, metade é um Então sempre metade e metade pra cobrir todo o coletor Vai dar um pouco de trabalho aqui, no caso da minha peça Porque eu vou ter que ficar passando todo aqui Mas vai dar certo Aqui vamos apertando bem, tá vendo? Apertando bem E vai dando esse espaço aqui, sempre de um dedo Porque tem que ficar meio a meio, meio a meio Pra ficar bacana, tá? E bem apertado Vai apertando bastante Bem apertado, pessoal E o golzinho tá sendo nosso cameraman hoje aí Então deixa seu like nesse vídeo aí Porque o golzinho tá representando, hein? Vai dar um trabalhinho Mas vamos fazer com calma Vamos fazendo de boa Lembrando, galera Esse pozinho aqui incomoda Aí ele costuma poçar muito Então tenta não ter contato com a pele Não puxar muito rápido aqui Tá no rosto no seu rosto Porque finica Então, vou apertando aqui bastante Aqui mais perto Da entrada do coletor Eu tô fazendo com um pouquinho menos de um dedo Pra ficar bem mais apertado assim Porque eu comprei 5 metros de fita Então vai dar Até as voltas aqui, ó Perto das voltas Se você deixar menos espaço do que um dedo Só nas voltas fica mais fácil Você vai ver que ele não vai ficar tão assim, sabe? Vai sentindo aí Mas vamos lá Eu nunca fiz isso É a primeira vez que eu tô fazendo Então dá pra você ter uma base aí Ah, cara, eu nunca fiz Quero comprar no mercado ali Vou tentar Meu, eu também nunca fiz Então se eu conseguir fazer É porque você também consegue Então dá pra você ter uma base aí E aí Tchau, tchau. Quando chegar mais ou menos no meio, no meio aqui do coletor, tá vendo? Você põe uma presilha no começo e uma aqui no meio. É importante você ter uma pessoa pra poder segurar tracionada. Ela pra você colocar duas presilhas aqui. Eu vou usar três. Uma no começo, uma no meio e uma no final aqui, tá? Então você fala pra um parceiro seu, mano, o Beleza tá representando aí, segurar tensionado. Aí você vai colocar uma presilha bem aqui no começo, certo? E outra aqui no meio, pra ir já segurando. Porque, cara, cansa. Tô dando umas pausas porque cansa puxar, até dói o braço. A presilha é muito simples, pessoal. Você passa aqui dentro, é importante você tracionar ela. Tipo, eu tô puxando ela pra cá, que é o mesmo sentido que eu enrolei, tá? Pra ela ficar puxando aí a manta. Tá aí. Mesmo com a luva, minha mão ainda tá um pouquinho coçando, porque às vezes a luva estoura. Tá aí. Enrolei bem pertinho. Eu acabei usando cinco metros inteiros até o final. Lá no final eu usei três. Tipo, já que tem. Botei três aí. Coloquei outro aqui. Tá faltando só tirar isso aqui, essa rebarba. Eu tô sem o alicate aqui agora, mas eu vou tirar essa rebarbinha. Mas já deu pra ter uma noção de como é que ficou nesse carro. Até gostei do resultado. Como eu falei pra vocês, não vai ser algo definitivo, né? Mas ele já melhorou a questão da estética da moto. Tá todo preto do começo até o fim. Eu curti. Pra dar uns colegas agora pelo valor, né? Cinquenta conto. Acho que tá massa. Você que gosta desse tipo de visual aqui, você já pode ter uma noção que dá pra fazer na sua casa mesmo. É bem simples. Dá pra fazer. Claro, tomando os avidos cuidados aí na questão da luva. Eu não fiz molhado, tá, pessoal? Eu fiz seco mesmo. Preferi fazer. E deu certo. Ficou bem esticadinho. Eu usei até presilha demais. Mas como veio todas essas presilhas, usei. Usei cinco presilhas. Mas pra garantir que não vai sair daí nesses dias. E aí? O que vocês achou? Deixe aqui nos comentários. Você faria na sua motoca a instalação da manta térmica? Ou não? Ah, eu curti, pessoal. Ficou top. Vou ligar a baita aqui um pouco. Boato que depois que esquenta, pessoal, ela sai com fumaça, viu? Ou quando molha, algo do tipo. Dá até um efeitozinho, hein? Vamos ligar a motoca pra ver se tá tudo certo. Vamos dar até um rolêzinho dela aqui no condomínio pra gente sentir. Ah, cara, esse barulho é música pro meu ouvido. Top demais, velho. Eu curti esses cavamentos, pessoal. Olha só, esse cavamento tem que usado. É gastando um pouco. Até agora a gente gastou cem reais nesse escape todo. Top demais. Mas graças aí o arteiro Thiago, que fez o escape. Ficou top, top, top. Senta a noite. Linda. Vou dar uma voltinha aqui. Esse barulho é chique demais, pessoal. Use peepox excursion. E aí, eu vou dar uma voltinha aqui. E aí, eu vou dar uma voltinha aqui. E aí, eu vou dar uma voltinha aqui. Curte aí, pessoal. O cheirinho de queimada deu uma diminuída aí. O que vocês achou? Ó, se chegar a encostar a perna aqui, ó. Tô encostando pra vocês verem como é que é. Tá de boa. Não queima tanto. Realmente, eu consigo pegar no coletor. E ele tá quente. Dá pra sentir que ele tá quente. Vou até parar aqui pra vocês verem. Ela desliga quando coloca o pezinho. Isso que é da hora. Mas aqui, ó, pessoal. Se eu vier aqui, ó. E pegar no escape, coisa que eu não conseguia fazer, ó. E ela já tá quente. Então, um tempão, ó. Eu sinto que tá quente. Claro que eu não consegui ficar segurando muito tempo com a mão aqui, ó. Mas eu vejo, ó. Esse metalzinho, eu não consigo nem pegar. Mas a fita, eu consigo pegar. Tá vendo? Realmente, diminuiu bastante aí o calor de eventualmente encostar uma perna ou algo do tipo. Pensando em criança, né? Deus me livre encostar no escape. Realmente, ele tá cumprindo o papel dele, cara. A motinha tá limpa, tá bonita. Gostei demais. Olha aí o ângulo da baita. Tá doida. Ficou bom demais, pessoal. Você tá doida. Que motoca vibe. Nossa. Dá mais uma voltinha até ali. Tchau, 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 tchau. Show de bola Tá aí Ainda não começou a fumaçar Talvez quando vinha a água vai começar a fumaçar Mas tá de boa Você tá cheirando um cheirinho diferente Queimado Mas eu curti demais o resultado Top dos top agora o escape tudo preto E não esquece de deixar aqui nos comentários O que você achou do escape Se você faria na sua moto Se você curtiu essa instalação Se esse vídeo contribuiu pra você Vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo Valeu e fui!